A cavalgada é uma atração milenar que surgiu na Europa e na África, em meio às atividades de domesticação de cavalos. Portanto, senhoras e senhores, vocês estão assistindo com exclusividade uma aração de terra tração animal. A aração de terra tração animal é realizada com arados, dois bois, um rabiscador e um pangedor. Na nossa linguagem aqui a gente chama rabiscador e pangedor. O rabiscador é o trabalhador que conduz o arado, ou seja, equilibra o arado. O pangedor é quem chama, quem guia, ou seja, quem guia os bois. O preço dessas novilhas, meu patrão? A novilha, o preço? A novilha é a R$ 2.200. Olha aí, pessoal. Novilha top de linha aqui na feira livre de dois riachos a R$ 2.200. R$ 1.400, viu? Novilha top de linha no canal Paraíso registrando com exclusividade. O preço da bezerrada? R$ 1.400. Um pelo outro, né? Olha aí, pessoal. Bezerros aqui. Barraça Nelória, em dois riachos, R$ 1.400 a unidade. Antes de se tornar um lazer, a cavalgada era uma atividade de trabalho, né? Os pinhões levavam grupos de gados e cavalos de uma fazenda para outra. E um caso. O que é isso? Olá amigos e amigas que acompanham o canal Paraíso, eu vou mostrar com exclusividade direto do meu cinto uma aração de terra mecanizada, vem comigo minha gente! Feira de Pequenos Animais em Dois Riachos Alagoa, uma das maiores feiras de animais do Nordeste Brasileiro. E o canal Paraíso registrando com exclusividade. Júnior, bom dia! Bom dia, padrão! Júnior, fale o preço dos animais aí para os inscritos do canal Paraíso. Estou com esses carreiros, um lote de 35 carneiras aí, bom para confinar. Primeiro, no vento de caixa, eu vendi aqui, já está vendido, né? Eu vendi a 330 um pelo outro. Um pelo outro, 330, muito bem! Olha aí pessoal, carneiros aqui na Feira de Dois Riachos. 300 e foi vendido a 330, minha gente, um pelo outro. Aração de terra, tração animal é realizada com arados, né? Dois bois, um rabiscador e um pangedor, né? Na nossa linguagem aqui a gente chama rabiscador e pangedor. A partir de agora, o som cobra e a gente segue o nosso vestido. Nona Cavalgada do Trabalhador. Aprendeu cantar com quem? Já desci aprendizado. Você é apelidado. Detel é meu apelido. E assim foi respondido. Conforme foi perguntado. A gente amouzou. O que é que você canta? Do alto ao forró, de repente. Qual são as melhores sementes? Aquela que a gente planta. Quem nasceu na terra santa? Jesus do céu adorado. Quem é que não tem pecado? O anjo é sem nascido. E assim foi respondido. Conforme foi perguntado. Do que jeito a morte vem? Sem avisões imortais. No mundo quem viveu mais? Na Bíblia Marcos além. E o que... Aí os alunos da escola São Cristóvão na apresentação. Chegando bem, o que dói e fez nada. Não sei que não tem mais. Não sei que não tem mais. Tá, tá, tá. Mesmo assim não passa fome. Os morrer do que nasce. Chata, tá, tá, tá. Pega, mata, tome, tá, tá. Sai, você tem fome. Tá, tá, tá. Mas toda a gente do que ouve. Tá, tá, tá. Pega, mata, tome, tá. Zé da Bota. Fale o preço das mercadorias para os inscritos do canal Paraíso. Aqui nós temos bota a partir de R$ 60,00. Muito bem. Bonéu, nós temos de R$ 25,00, primeira linha. Nós também temos calça de R$ 40,00. Temos bermuda de R$ 35,00. Tem uma bota Dom Diego, que todo canto é R$ 120,00. Aqui é... Mostra, Dom Diego. Dom Diego aqui. A Dom Diego aqui. Eu faço R$ 100,00. R$ 100,00. Só o Zé da Bota faz isso e mais ninguém. R$ 100,00, Dom Diego. Apenas R$ 100,00. Aqui é preço, qualidade. Também temos chapéu. Também temos chapéu bom aqui, ó. Chapéu Neloro. Chapéu de parinha de R$ 50,00. Chapéu Neloro, que acaba trabalhando no campo, de R$ 15,00. Esse chapéu aqui, para a praia, para o campo, para tudo. R$ 15,00. Em todo canto, é R$ 25,00 aqui na venda de preço. Esse aqui é R$ 35,00. Nós vendemos ele aqui de R$ 25,00. Esse aqui, ó. Que chapéu é esse, Zé da Bota? Esse é um chapéu do campo. Ele buscava com o ponto. O mandacaru vem do tupi, que significa espinho agrupado, danoso, por sua ausência das folhas. O mandacaru não faz sombra. Os espinhos ajudam na defesa diante de animais herbívoros. Suas raízes são responsáveis pela captura de água do lençol freático. O caule, ou tronco colunar, serve de eixo na sustentação de sua parte central. O miolo contém vasos, condutores de água e outras substâncias vitais na planta. Olá, amigos e amigas que acompanham o canal O Paraíso. Sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Carlos, com exclusividade. Imagens do desfile cívico, em alusão aos 149 anos de emancipação política de Santana do Ipanema, Alagoas. Bom dia, meu patrão. Bom dia, amigo. Fala e o preço das galinhas, por gentileza. Aqui está de 60, primo. Promoção hoje para todo mundo. Promoção uma pela outra, 60 reais. É, faz 60, faz 50, depende. E aí, moça? Dá um tapão bom, moça. Tapão. Levanta o peso, 4 quilos. Isso aí eu faço 90 reais. Tapão, aqui na feira de dois iachos, 90 reais. Dá um pacinho agora. Quanto é isso aqui mesmo? 50, gordo. Gordo é ele no Brasil. E essa é uma galinha. Essa aqui é uma galinha. Essa aqui faz mais caro. Essa aqui, eu faço, já me engano, é por 70 reais. Mas se você quiser mais, eu tenho aqui, ó. E tem um que mais. É aqui, eu tenho. É o único. Essa aí eu faço 60. Nossos aplausos à banda municipal. Doutor Isnaldo Mulhões Barros. Abrilhantando o nosso desfile cívico. Não apenas leva água para todos os estados, mas também fazer esse canal do sertão, porque não basta morar na beira do rio, porque se você não tem dinheiro para pagar energia elétrica, se você não tem dinheiro para comprar uma bomba, você vai ficar sem produzir, porque a água não vem sozinha. Nós temos que criar condições de água chegar. E o que custa criar um canal do sertão ou um estado de Alagoas? O que custa fazer uma obra dessa sem ligar quanto é que vai custar? O que nós temos que aprender é dizer quanto custou não fazer essa obra há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. De vez em quando nós vamos aprender a perguntar quanto custou não alfabetizar esse país há mais tempo. Quanto custou não fazer a reforma grada há mais tempo. Quanto custou não fazer o nível... As raízes do mandacaru são utilizadas na medicina popular do Nordeste Brasileiro para tratamento de problemas renais, infecção da bexiga, infecção do rins. Essa raízes do sertão... A agropecuária. Vamos aplaudir. Os alunos trazem os produtos agrícolas, demonstrando progresso, florescendo em nossa cidade, através do trabalho dos nossos sertanejos. A escola retrata neste momento uma demonstração de nossos campos, nossas flores, onde canta o sabiá. Maracujá, 3 a 5 aí, ó. Maçã 3 por 5, tem de 6 por 5, laranja de 6 por 5, nós temos aí também, viu? 3 pacotes da verdura aqui é 5 real, vem pra loja, viu? Baixei o preço da goiaba é 6,1 kg hoje aqui, viu? É promoção, é pra vender barato. Vem pra moleza, vem Tereza! O preço da bezerrada? 1,400. Um pelo outro, né? Olha aí, pessoal. Piserros aqui. Barraça Nelore, aqui em Dois Iachos. 1,400. Esse lote você tá cobrando a como? A 300 reais um pelo outro. 300 reais um pelo outro. Olha, carmeirada boa, tudo santinês. Top de unha. Tá colocando o confinamento aí primeiro. Esse do outro lado é seu, não. É verdade. Aração de terra, tração animal, né? Estamos na feira, ligado de Dois Iachos, Alagoas e o Canal Paraíso, estando com exclusividade. Bom dia, meu patrão. Bom dia, bom dia. O preço desses garrotes? Tô cobrando 3 mil. Olha aí, pessoal. A areia de garrote aqui em Dois Iachos, 3 mil reais. Obrigado, boas vendas, viu? Valeu, amigo. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu patrão.